Conexão Itajubá Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o comandante do grupamento de polícia militar rodoviária de Itajubá, o sargento Aloysio Henrique, sargento, um prazer recebê-lo, bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Otávio, bom dia, ouvintes, internautas aí do Conexão Itajubá. Sargento, nós vamos falar da operação Férias Seguras que está começando nesta segunda-feira e eu começo perguntando qual o objetivo principal dessa operação. Aqui, Otávio, então a operação Férias Seguras, uma operação desencadeada pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, sediada em Belo Horizonte, que é uma operação que se estende por todas as rodovias do estado, que visa então aumentar a presença policial, aumentar a sensação de segurança, fazer segurança pública nas rodovias, nesse período de férias, um período muito específico durante, que nós temos durante o ano, né? É uma operação que os veículos aumentam o volume de veículos nas rodovias, em virtude das férias escolares, pessoas que buscam lazer, buscam passear, buscam até mesmo trabalhar, alguns levam até filhos para o seu trabalho. Então, essa operação visa, então, coibir ações criminosas na rodovia, ações delituosas, coibir sinistros de trânsito, né? Por isso a gente vai falar depois das cadeirinhas, do dispositivo de retenção para veículos. Então, essa operação visa aí do dia 1º de julho a 31 de julho, intensificação do policiamento nas rodovias para coibir questões eh relacionadas à insegurança nas nossas estradas. Agora, o como é que tá a questão de de exigência da documentação do veículo e do motorista? O Otávio, eh o Detran não se manifestou ainda com relação a exigência de documentação dois mil e vinte e quatro, né? Então, portanto, a gente eh aguarda aí uma portaria publicada pelo Detran de Minas Gerais, dizendo quando vai ser exigida a documentação dois mil e vinte e vato. Então, momentaneamente, enquanto não sai essa portaria, documentação exigida para os veículos exercício dois mil e vinte e três e a CNH devidamente aí dentro da vato de validade para os condutores. Eu sempre faço aquela observação junto com o sargento sobre a questão do eh o motorista que tá com documento vencido ou está sem condição de prosseguir ao volante, ele é retirado e passa a condução do veículo para outra pessoa que esteja habilitado, não é isso? Agora, caso que o veículo não esteja com a documentação adequada ou alguma coisa errada no veículo, o veículo é retirado e a viagem para por ali, né? Exatamente, a infração do artigo duzentos e trinta que prevê o não que consta lá do não licenciamento do veículo, uma infração que prevê remoção. Então, essa esse veículo será removido, ele será encaminhado ao pátio e o condutor terá que achar uma outra maneira de prosseguir a viagem dele. Desde que também não pode colocar em risco a segurança, né? Se o veículo tá licenciamento regular, porém coloca em risco a segurança por questões de pneus ou outras questões físicas do veículo, esse veículo também é removido por questões de segurança dos demais. Mas a infração realmente de licenciamento irregular prevê a remoção do veículo, não há outra alternativa. Entre as irregularidades que podem ser detectadas dentro de um veículo, o sargento, o sargento falou da da cadeirinha. Sim. Crianças que estejam, por exemplo, no colo da mãe, no banco do carona. Sim. Eh dispositivo de retenção para criança. É previsto na resolução oitocentos e dezenove do CONTRAN. São quatro dispositivos. Bebê conforto, cadeirinha, assento de elevação e o próprio cinto de segurança. Ele entra no dispositivo de retenção adequado aí para idade e peso das crianças. Bom, dentro do bebê conforto, vão ser utilizados pra quem? Crianças de zero a um ano. Então, se você tem uma criança de zero a um ano, ele tem obrigatoriamente que utilizar o bebê conforto. Crianças de um a quatro anos, obrigatoriamente, eu tenho que transportar as crianças no, na cadeirinha. De quatro a sete anos e meio, as crianças têm que ser transportadas num assento de elevação. E de sete anos até dez anos, cinto de segurança. O cinto de segurança aí é pra todos os ocupantes do veículo, né? Sim. Mas tratando-se de criança, ela deve utilizar o cinto de segurança sempre no banco traseiro. Então, menores de dez anos, sempre no banco traseiro. Exceto se essa criança tendo menos de dez anos, possua mais de um metro e quarenta e cinco de altura. Ela pode ser transportada no banco da frente. Mas a regra é, menores de dez anos, banco traseiro, utilizando o dispositivo citado aqui, eh, devidamente afixado. Não basta ter o dispositivo. A criança tem que tá devida, o dispositivo tem que tá devidamente afixado ao veículo, né? E a criança devidamente afixada no seu dispositivo de retenção. Então, criança no colo da mãe, no banco da, do passageiro na frente, no banco do carona que a gente chama, nem pensar. Nem pensar, independente se tá na frente, se tá atrás, a infração é gravíssima, né? Todos, todas as infrações aí, todos os dispositivos de segurança não sendo atendidos, a infração é gravíssima, prevê multa aí de valor de duzentos noventa e três reais e sete pontos na carteira do condutor. Só fazer um gancho aqui, motocicleta, criança pra andar em motocicleta. Dez anos, tá? Criança abaixo de dez anos não pode andar em motocicleta. Não pode? Não pode. Então, se for abordado um condutor, é tão grave, Otávio, pra você ter uma ideia, ele é tão grave que se for abordado uma criança menor de dez anos em controle de motocicleta, a CNH do condutor é automaticamente suspensa. A gente chama de infração autossuspensiva. Então, você foi abordado, tá transportando criança menor de dez anos, independente do valor da multa, a sua CNH vai ser suspensa. Agora, isso vale também dentro da zona urbana e zona rural? Independente, Otávio, o CTB é feito para as questões de vias públicas, né? Código de trânsito brasileiro, em toda via pública, tudo de via pública aplica-se o CTB. Então, independente se é rodovia ou zona rural, ou estrada de terra, rodovia, área urbana, o CTB se aplica a todos, né? Se não via urbana, se aplica a todos. Então, o valor realmente é esse e as providências também são essas que eu já falei. O valor é, então, é tirar o o condutor, perde a, perde a documentação. Sim, ela vai ficar suspensa por um ano, na motocicleta, tá? Um ano? É. Não, o prazo me perdoe, o prazo eu não vou especificar aqui, porque tem vários prazos de suspensão, não vou especificar, mas suspensa ela será. Isso na motocicleta, no veículo não, tá? No veículo vai ser autuado e vai somar sete pontos na carteira dele. Aproveitando, já que nós estamos falando de criança e e e seres que ficam dentro do carro perambulando menores e cães, tem gente que bota o cachorro na janela ou vai com o cachorro no colo, bota o cachorro com a cara na na janela. Os os animais, Otávio, tem que estar devidamente afixados lá em em dispositivos próprios no centro de segurança, existe coleiras próprias com dispositivo de conexão que você conecta no centro de segurança pra o veículo ficar preso. Pra quê? Porque o animal não acessa o condutor do veículo. A a a o problema aí que nós temos no trânsito com animais é o animal acessar é o compartimento, vamos dizer assim, né? O compartimento ali do motorista, né? A área de de comando ali do motorista. Então ou pode ser transportado em caixas próprias, né? De transporte de veículo ou hoje existe cintos de segurança próprio para animais que se você afixa na fivela ali do cinto. Então é transportar animais entre braços e pênis, lado esquerdo, janela também infração de trânsito. É infração, né? Infração. Então tá aí, muitas madames fazem isso, então vão ficar espertos, né? Bota aquele cachorro todo piludinho, bonitinho, né? Com a cara na janela. Isso, levar ele devidamente afixado em local seguro lá no seu veículo. Bom dia, aqui chegando no, no, você pode participar no WhatsApp trinta e cinco nove oito oito zero um zero dois quatro três, trinta e cinco nove oito oito zero um zero dois quatro três, já mandaram aqui bom dia, todos vocês policiais, que Deus abençoe a todos vocês, parabéns pelo trabalho, nota dez. Comandante, como é que está a condição das estradas para essas férias? Ok, Otávio, então como a gente sempre relembra, nossas condições das estradas nesse extremo sul de Minas, são noventa e nove por cento delas, não possuem acostamento, né? É uma uma questão que o cidadão tem que levar em consideração para fazer a sua condição do veículo, que você precisar de uma emergência, as condições das estradas estão boas, né? Não temos nenhuma intercorrência que esteja afetando aí meia pista ou interdição de via na nossa na nossa região. Então assim, mas sempre atento, né? Com essa chuva, muda a sua velocidade, tem que mudar, porque pode ocorrer uma coplanagem, pode ter acúmulo de terra, acúmulo de água na rodovia. Então assim, trafegue, como a gente fala, trafegue pela rodovia como se fosse a primeira vez, porque aí você não vai ser surpreendido com uma árvore que caiu, uma terra que caiu, ou situações adversas que coloquem em risco a sua segurança. E qual qual é o tempo de duração da operação Férias Seguras? A operação se inicia hoje no dia primeiro de julho e vai estende-se durante todo o mês, né? Até o dia trinta e um de julho a gente tem essa operação específica, né? Por isso esse momento a gente faz essa operação preventiva, esse momento de comunicar a nossa sociedade, informar sobre os dispositivos de segurança, exatamente para prevenir e fazer segurança pública, né? Nós somos todos uma, a mesma polícia militar, né? Coronel Célio vai falar posteriormente, coronel tenente coronel Lux, nós somos só um um braço ali, trabalhamos na rodovia, mas aí é uma questão específica pra proporcionar segurança pública lá nas nossas rodovias. Maravilha, comandante, muito obrigado por ter vindo, agradecido sempre pela sua disponibilidade, pela sua comunicação, essa preocupação que o comandante Aluza Henrique tem com a sociedade. Até breve. Otávio, eu quero ter mais ou mais vezes o espaço, né? Conte sempre com a polícia militar, se precisar de alguma coisa, só ligar nos nossos contatos que a gente já tem disponibilizado e estamos aí na rodovia, desejo umas boas férias aí pra pra toda comunidade, precisando da polícia militar, estarão sempre à disposição. Conversamos aqui com o comandante do grupamento de polícia militar rodoviária, eh, tem sede aqui em Itajubá, o sargento Aluizio Henrique, participando do nosso programa nas ondas da panorama no Conexão Policial, primeira parte.